Falamos aqui da BR-386, um acidente de trânsito no quilômetro 336 na manhã desta segunda-feira, dia 31 de outubro. Bastante complicado o fluxo de veículos aqui no local, no momento de uma carreta, carreta com placa de passo fundo. Este caminhão seguia pela rodovia, quando acabou saindo de pista e tombando entre a pista no sentido capital interior e o acostamento. Caminhão carregado com refrigerantes, o motorista foi levado para atendimento hospitalar. Trânsito no sistema pare e siga aqui neste ponto da rodovia. Profissionais da CCR Via Sul, também a Polícia Rodoviária Federal, trabalhando no local orientando o trânsito. É possível perceber que os profissionais estão trabalhando, parte da carga está derramada ao lado da pista, no barranco, e o atendimento desta ocorrência. Muita chuva e congestionamento aqui no local. E os profissionais do Guincho estão se preparando para auxiliar na remoção. Com informações do quilômetro 336 da BR-386, Márcio Steiner.